Olá pessoal, vamos ao nosso curso de Mecanismos, do curso de Engenharia de Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, Campos, São José dos Campos. Meu nome é professor Irineu Iaçuda e hoje é a nossa primeira aula desse assunto. Bom, vamos falar da nossa bibliografia. Está aqui a bibliografia prevista para o curso, tá? Na nossa biblioteca tem grande parte desses livros e algumas estão na nossa biblioteca digital. Principalmente o elemento de máquina do Schindler é bem interessante, mas a gente vai trabalhar principalmente em cima do livro do Robert Norton, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos. Então, a sequência do curso que eu vou dar para vocês vai seguir a sequência desse livro e boa parte da estrutura do curso vai usar a mesma didática desse livro, tá bem? Ele está disponível na biblioteca, na biblioteca digital, então estamos aqui. Plano de aula, o que está no nosso PPC descrevendo isso daí. O Mecanismos é um componente curricular que trabalha com os princípios de Cinemática e Dinâmica aplicados a dispositivos mecânicos, né? Sistemas mecânicos, para a realização de movimentos específicos através de métodos analíticos e gráficos. O objetivo é aplicar os conhecimentos da Cinemática e Dinâmica que vocês viram lá na Física e para a criação de dispositivos e mecânicas do dia a dia. Então, aqui o nosso conteúdo programático, que vai falar dos vários itens que nós vamos tratar. Vamos tratar de todos esses itens, mas não nessa ordem. A gente vai seguir, como eu já falei, o livro do Norton, né? E a ordem é um pouco diferente para uma questão didática. A gente vai estar seguindo uma sistemática didática, mas no final, se tudo correr bem e nada correr mal, a gente vai ter visto todos esses tópicos que estão aí. Então, vamos a algumas definições, né? O grande problema do mundo são as palavras. Se a gente conseguir entender as palavras, ajuda a gente a entender o mundo. Algumas definições básicas é Máquina, que todo mundo fala, né? É um conjunto de mecanismos combinados para receber uma forma definida de energia e transformá-la e restituí-la sobre forma mais apropriada, ou para produzir determinado efeito. Por exemplo, o motor de jato. O que nós estamos dizendo aqui? Uma máquina é um conjunto de mecanismos que transforma energia em alguma outra atividade apropriada. Por exemplo, o motor do avião, ela recebe energia na forma do combustível do avião e produz outra forma de energia na forma da propulsão do avião. Um cortador de grama recebe energia elétrica e, através dos mecanismos, produz um trabalho que é cortar a grama através da lâmina. Então, máquina é um conjunto de mecanismos. E mecanismos? É um conjunto de peças dispostas de modo a fazer que algo funcione. Por exemplo, mecanismos de motor, o conjunto de órgãos do seu braço, o seu sistema esquelético pode ser pensado como um motor, ferramentas e muitas outras coisas. Então, é um conjunto de componentes que tem a função específica. Nota que aqui não tem a palavra energia, tá? Uma definição útil para nós é que energia, o mecanismo transfere movimento, mas a energia em si, a forma da energia, a aplicação da energia é mais a máquina como um todo, tá? Apesar que o movimento está relacionado com a energia. Peças. É os elementos que constituem o mecanismo. Ou seja, as peças se juntam, se formam mecanismos, os mecanismos se juntam, formam uma máquina. Ok? Basicamente isso. Ah, eu gosto mais da palavra artefatos. Tem um prêmio Nobel chamado Simon. Ele desenvolveu uma metodologia de pensamento chamado Design Science, em que a gente procura, que estuda a ciência do artificial. O que é a ciência do artificial? É tudo aquilo que é natural. Máquinas, direito, medicina, áreas que não são projetáveis, que não dependem da... São coisas que dependem do ser humano, né? Se o ser humano escolher de um jeito, ele escolher de outro é outro. Por exemplo, direito, máquina, a gente poderia construir a máquina de um jeito ou de outro. Então, artefatos. Então, eu prefiro usar a palavra artefatos. Tudo isso são artefatos com diferentes níveis de complexidade. A peça tem um nível de complexidade mais simples, o mecanismo um pouco maior e a máquina maior ainda. Tá? É uma outra definição que é mais útil. A gente vai estar discutindo isso lá no décimo período, quem for fazer o curso comigo de Engenharia de Sistemas. Bom, outras definições. Cinemática, estudo do movimento, desconsiderando as forças que o causaram. Cinética, estudo das forças do sistema em movimento. Isso aqui vocês viram lá nos cursos de física, no segundo grau, nos primeiros anos aqui da faculdade, né? E basicamente, uma coisa importante sobre essas definições de cinemática, cinética, dinâmica, estática, é que isso, na verdade, não existe, tá? A natureza não tem essa divisão dentro dela. Não existe um anjo lá no céu, são cinemática, são cinética, são dinâmica. Não existe isso. Para a natureza é tudo uma coisa só. Essa divisão foi feita por motivos didáticos. Mas você não pode, na sua cabeça, achar que se é uma coisa cinética, não pode ter cinemática, que não pode ter dinâmica. Não, é uma coisa só. Para você entender o funcionamento de uma máquina, dos equipamentos, você tem que estar com tudo isso, de uma vez só, bem na sua cabeça, tá? Meio que esquece essas divisões da ciência. A gente vai precisar da coisa como um todo. Tanto a cinemática, como a cinética, como a resistência dos materiais, como a ciência dos materiais. Mas todas as sub-áreas, que se a gente dividiu a ciência artificialmente, a gente precisa delas agora unidas para a aplicação da nossa matéria. E vamos lá. Como é que nós começamos a criar o mecanismo dispositivo? Primeira coisa, nós queremos fazer alguma coisa. Você não cria um equipamento só porque deu vontade. Acordei de manhã, olha, eu estou louco para montar um motor. Aí você sai lá para montar um motor. Não é assim que o mundo gira. Pode até acontecer de você ter vontade de montar um motor, né? Mas, geralmente você quer fazer alguma coisa, uma ação desejada. Que se faça alguma coisa, um equipamento que tenha um objetivo. Equipamentos, máquinas, dispositivos, mecanismos, são soluções para algum problema, tá? Então, qual a ação desejada? A solução de um dado problema que você tem. Cortar a grama, pintar o seu carro, sei lá, o que você quer fazer, mas você tem uma ação. Você precisa aprender alguma coisa. Então, o que você vai fazer? Vai ver qual o movimento que você precisa para realizar aquela ação. Se tiver cortar grama, a ação rotativa de uma lâmina ajuda a cortar grama. Se for o motor de um avião, um jato, o lançamento do ar sobre alta pressão na direção oposta ao movimento do avião é o movimento necessário. A partir daí, você vê a aceleração e a velocidade que aquela ação precisa para acontecer aquilo que você quer. Aquele movimento tem que ter para acontecer a ação que você deseja. Imagina, se você pegar um cortador de grama e girar a lâmina bem devagarzinho, provavelmente ela vai passar, vai entortar a grama, mas não vai cortar a grama, tá? Então, você precisa de uma velocidade para ter impacto e impacto cortar a grama. Então, você tem que ter a aceleração e velocidade naquele seu dispositivo. Se você tem a ação, aceleração e velocidade, como o nosso grande amigo Isaac Newton falou, né? Força, massa vezes aceleração, você consegue determinar as acelerações, as forças envolvidas no seu equipamento. Se você tem as forças, e lembrando do nosso amigo Gustavo, professor lá de resistência dos materiais, a gente vai poder definir os materiais e a geometria da peça para que atenda aquelas forças. Você lembra lá de tensão, cisalhamento, tensão normal e essas coisas todas? Algumas pessoas fizeram esse curso comigo, tá? O pessoal que fez curso técnico aí no instituto, há muito tempo atrás, pode ter visto esse curso comigo. Então, você vai estar vendo tensão, cisalhamento, flambagem, todos os aspectos. Com isso, você vai ter condições de fazer o projeto. A palavra projeto aqui não está certa, tá? Vou trocar isso aqui mais tarde. A palavra ser desenho do seu produto, né? Especificações técnicas do seu projeto. Daí, você tem o seu produto, tá ok? E aí, um belo mecanismozinho brincando ali. Tá ok? Então, basicamente, isso é o processo de você, basicamente, vai ver isso nessa aula mais profundamente, de se criar um mecanismo, ok? A gente vai estar vendo vários mecanismos no nosso dia aqui. Vamos seguir a banda. Bom, vamos falar um pouquinho da história dos mecanismos. Apesar da gente, no nosso mundo moderno, que não é tão moderno assim, e a gente acreditar que as máquinas, equipamentos, são coisas do nosso tempo, na verdade, não são. Muitos dos elementos que nós achamos que são modernos, já existiam na Antiguidade, tá? Muitos materiais, muita coisa, quando você estuda a Antiguidade, você vai ficar surpreso com o nível de sofisticação que tinha uma civilização romana, uma civilização grega, muitos aspectos da nossa sociedade já estavam lá acontecendo e funcionando, né? Desde piscina aquecida, aluguel de carros, muitas coisas já funcionavam muito parecido com o nosso dia a dia. E muitas dessas coisas tem alguns dispositivos que a gente pode estudar. Aqui na nossa... Bom, pra quem tá olhando a tela, a sua esquerda, né? A direita da tela, temos aqui um parafuso de Arquimedes, que é um dispositivo que você girava, o parafuso no movimento de giro, puxava a água de um nível mais baixo para um nível mais alto e você funcionava uma bomba de água, tá? Hoje em dia, o compressor de rosca é mais ou menos isso daí que nós usamos. Esse tipo de bomba d'água foi utilizada na construção dos jardins suspensos da Babilônia e é uma das primeiras aplicações do parafuso. Outras aplicações no Império Romano e depois também na Idade Média, tem aqui algumas armas. Aqui tá uma catapulta, frisando bem o L que tem aí nessa palavra, né? Esse aqui é uma catapulta tipo mangonel. Ela funcionava como? Você tem aqui esse braço em forma de colher e aqui passa atravessando a máquina toda essa estrutura aqui que dá o suporte, né? É o chassi. Uma corda, na verdade várias cordas enroladas de couro ou de tripa de boi e tendões, que quando você puxava com essa corda, essa colher de madeira para trás, aqui formava uma tensão nessas cordas, você torcia essas cordas. Isso gerava um esforço. Quando você soltava, ele lançava esse braço para frente e ele batia aqui. Se você colocasse um objeto aqui, uma pedra, um barril com piche em chamas, pedaços de metal, flechas, o que fosse, ele lançava para frente, a uma distância de 300 a 500 metros, e isso podia causar grandes danos ao inimigo. Era uma arma de guerra do Império Romano. Teve uma versão mais sofisticada, chamada trebuchet, que em vez da corda tracionada aqui, colocava um peso altíssimo, até de 500 quilos, né? Apoiada do outro lado aqui, formando uma gangorra. E aqui um mecanismo com o braço articulado, que a gente pode até mais lá na frente do curso fazer os cálculos desse movimento. Aqui só tem a força, né? Aqui só tem um grau de liberdade, esse dispositivo, então você só tem aqui a força dessa corda. No outro, você tinha como se fosse dois braços, somando as forças e lançando o objeto mais longe. Aí você conseguia lançar um objeto muito mais pesado e muito mais longe. O trebuchet hoje em dia, se alguém for para a Europa, principalmente na região da Espanha, algumas regiões da Inglaterra, você vai ver shows medievales que o pessoal usa esse tipo de equipamento para lançar carros, fuscas, coisas grandes, geladeira, bem longe para fazer show. Dá para lançar um carro a coisa de 500 metros, um fusca, por exemplo. O problema dessa máquina aí é que ela lança um fusca a 500 metros, mas é a 500 metros em algum lugar lá para frente a 500 metros. Pode ser 500 metros para um lado, 500 metros para o outro, é para frente, vai. Você vai acertar um castelo, dá, mas se você quiser acertar um ponto ali na frente, esquece. E outro problema dessas armas também é que o tempo de recarga delas é tipo assim, você vai lançar, lançou, aí você fala para o inimigo, espera aí, vamos tomar um café. O inimigo vai, toma um café, almoça, junta, até você conseguir armar isso de novo para lançar a segunda vez. O inimigo já foi, fez a janta, voltou, está te esperando lá assistindo televisão. Aqui está uma outra arma, também criada no Império Romano, a balista, tá? É balista, com L, se for barista, é o cara que faz café. A balista funciona da seguinte maneira, também, nesse caso aqui é um exemplo romano, tem duas cordas aqui, que são feitas de couro e tendão de vaca. Como você gira isso daqui, puxa uma corda, essa corda gira um braço que existe aqui, esse braço torce essas cordas de couro, cria uma tensão. Aí você coloca uma lança aqui e dispara. Essa lança vai a mais de mil metros, e é uma lança pesada e bem pontuda. Então, o que acontece? Essa lança ia que ia, atravessava paredes de madeira, armadura, escudos, e ia atravessando uma formação inimiga, causando um dano louco. É o mesmo, e tem o mesmo problema da catapulta, que você disparou uma vez, dá um tempo, uma meia hora, 40 minutos, até você conseguir lançar outra vez. Aqui é outro tipo de balista, agora é uma balista mais simples, ela usa um arco, é nada mais que um arco maior, é quase uma balestra, que aqui você gira e você puxa a corda do arco, solta e o arco dispara. É uma balestra, que também é uma arma medieval, que existe hoje em dia também, que é um arco com um suporte, como se fosse um rifle, só que movimentado por um arco e não por uma carga explosiva, como é um rifle comum. Aqui está um outro exemplo de equipamento, que se lança da flecha, funciona do mesmo princípio da corda, e do mangonete, só que aqui, em vez de ser esse braço em forma de uma colher, é uma chapa, essa chapa bate contra uma placa, essa placa está cheia de lanças aqui, quando ela bate, as lanças são lançadas, e vai contra o inimigo também. É ótimo quando está vendo um bando de vikings correndo para cima de você, você dispara isso em cima deles, dá uma reduzida na alegria dos caras. É o mesmo problema de sempre, dali a meia hora, você consegue montar e dar o segundo tiro. Agora, se não é um bando de vikings correndo com machado para cima de você, outra opção que você tem, se eles estão em cima de um castelo com muralhas, é essa aqui, que é a torre de cerco, nada mais é que uma estrutura de madeira imitando a torre de um castelo, o pessoal ficava aqui dentro, empurrando essa torre, a estrutura de madeira aqui protegia o pessoal das flechas que o inimigo estava lançando, e eles encostavam isso na muralha, aqui dentro tem uma escadaria, você subia e desembarcava as tropas aqui, contra a tropa inimiga. Se isso aqui não fosse incendiado e você morresse cozido dentro, você tinha chance de chegar no castelo inimigo. Aqui tem um pedacinho de uma ferramenta, chamada Ariat, Aqui tem outro Ariat, aqui mais um modelo de Ariat. Ariat o que é? Arias em grego, quer dizer carneiro. Se você olhar nas fotos, tem aqui na cabeça, na ponta de cada um desses troncos, que é um tronco de árvore, com uma cabeça de carneiro de bronze. Essa cabeça, o pessoal balançava esse tronco, ele pegava impulso e batia contra uma muralha, mais provavelmente contra um portão, alguma coisa, até você arrombar o portão. Então, aqui tem um dispositivo de movimentação, para sobre isso daí. A gente pode, nas próximas aulas, estudar os componentes dessas máquinas e ver se o grau de liberdade é 1, 2 e 3. Uma coisa interessante nesse curso aqui, é que a gente vai falar muito sobre armas. Durante a história da humanidade, muito dos mecanismos desenvolvidos, e muito do que a engenharia foi desenvolvida, foi desenvolvida para fins bélicos. Então, a gente estuda bastante dispositivos relacionados a armas, mecanismos de armas, a gente vai ver lá na frente, o funcionamento de pistolas automáticas e outras coisas mais. Ah, professor, eu não gosto de arma. Tudo bem, não atire em ninguém, mas você tem que saber como funcionam as coisas, se você é engenheiro, mecânico ainda por cima. Ok? Vamos seguindo em frente. Aqui é um... grandes engenheiros da história, além de muitas outras coisas, e desenvolveu muitos equipamentos, tá? Aqui está o projeto dele do tanque de guerra, tá? Em 1500. Ah, tinha aqui um dispositivo de engrenagem, já, engrenagens e coroa e pinhão, tá? Que fazia o veículo se movimentar. E uma coisa interessante, ah, esse conceito aqui da lateral dele, ele é inclinado. Pra quê? Porque se uma flecha, alguma coisa, ou uma pedra fosse lançada contra o tanque, o plano inclinado da estrutura do canhão, do tanque, ajudava o objeto a atingir o tanque e... recrutear, sair fora, né? Se fosse uma coisa plana, reta, a batida de 90 graus, o objeto caía pra trás ou tentava penetrar. Aqui não. Com essa inclinação, facilita o objeto a bater e desviar pra outra direção. Curiosidade, esse conceito só voltou a ser usado nos tanques de guerra verdadeiros, só na Segunda Guerra Mundial. Por mais de 50 anos, os tanques eram chapados. Se você olhar os tanques de guerra mais modernos, eles são todos cheios de ângulos. Incrível que pareça, os ângulos dos tanques modernos têm a mesma função dos ângulos do tanque de Leonardo da Vinci. Por isso que ele tem esse formatinho redondinho, parecendo um cone. É pra ter o máximo de ângulos possíveis, pra evitar a penetração de flechas, lanças e coisas lançadas pela catapulta. Aqui um outro projeto do Leonardo da Vinci. Esse é um robozinho, tá? Ele fabricou esse robozinho em 1515. Curiosidade desse robozinho. Ele parece muito aqueles robozinhos que algumas pessoas têm em casa e que ficam barrendo o chão. Ele é baixinho, tem três rodinhas. E a curiosidade, tem um dispositivo aqui de engrenagens, aqui dentro de molas, em que você, antes de soltar ele, você pode programar a rota que você quer que ele ande. Ele não vai andar reto pra frente. Você pode programar ele aqui, pra ele ir fazendo curvas, virar pra direita, pra esquerda, percorrer um projeto, depois virar outro, baseado na posição em que ele colocava essas molas e esses cordames aqui dentro dele. Então, é o primeiro robô programável do mundo, tá? Ou a primeira coisa programável no mundo. Você conseguiria programar esse robozinho pra fazer um trajeto e controlar esse trajeto. Outra invenção, Leonardo da Vinci, um outro robô, agora um robô humanoide, também funcionando com o mesmo princípio e você podia determinar o movimento desse robô. Que no caso, ele fez dentro de uma armadura medieval. Desconfio que era o que mais tinha na época dele. O resultado desse robô é que ele foi construído de verdade, foi apresentado numa feira, numa festival. O povo se assustou quebrou tudo, mas pelo menos tem a reconstrução dele na cidade de Florença. Quem for em Florença, tem um lugar muito bonito, o Museu Leonardo da Vinci. Esse robô tá lá. Curiosidade que o robô também podia ser programado através dessas chaves aqui, né? E com molas, ele levantava, acenava para a plateia e sentava de novo. Tinha poucos movimentos, mas pra época já causou um ouê. Saindo um pouquinho do Leonardo da Vinci, também mostrando outras culturas, né? Aqui um barco árabe, automático, tinha um mecanismo aqui em que o movimento de giro passava por uma hélice, tá? Essa hélice, como funcionava? Era basicamente um disco, uma roda, que girava e nessa roda tinha várias peças como se fossem remos. E esse barco navegava usando esse recurso aqui de uma roda de barco. Esse seria um princípio antigo da hélice dos barcos modernos, tá ok? Vamos falar um pouquinho de projeto. Metodologia de projetos, como é que nós desenvolvemos as coisas, tá? Bom, vamos ao primeiro problema da palavra projeto no Brasil. Muita gente acha que projeto é desenho. Ah, pega o projeto do que está em cima da mesa da peça XYZ. Gente, projeto, a gente vamos dividir, vamos facilitar a nossa vida e vamos dividir da seguinte maneira. Projeto, a gente vai dar alguma definição dela aqui, mas está relacionado ao gerenciamento da criação de um produto. Tá? A tradução para inglês seria project. Desenho é um documento, é uma representação gráfica de uma peça, de uma montagem, de um equipamento que eu dei esse curso para vocês lá no primeiro semestre em que você tem as especificações e os requisitos do produto, tá? Você tem ali as características do produto, tá? O desenho em inglês é design. Então, nesse curso aqui, projeto é relacionado a inglês project. se eu falar desenho é do inglês design, tá? Então, não me chama desenho de projeto e nem projeto de desenho. Tá ok? Porque senão vai virar, isso aqui vai virar a casa da mãe Joana. Vai ser uma confusão só. Acontece toda hora. Tá? Tem alguns documentos que a gente vê do PMI, documentos de projetos que vocês vão ver por aí, que tem que falar assim, o projeto do projeto foi desenvolvida baseada na equipe de projeto. Ou seja, a palavra desenho e projeto ficaram misturadas e viram tudo projeto e não deu pra entender mais nada. Então, cuidado com isso. Projeto é o gerenciamento, vou dar aqui algumas definições de projeto, relacionada à ciência e gestão do desenvolvimento do produto, desenho é design. Então, vamos dar algumas definições de projeto. É um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único. Atenção! Projeto é um empreendimento temporário. Se ele passa a ser uma coisa constante, não é mais um projeto, é produção. Cada empreendimento, cada projeto é um temporário. Ele tem começo, meio e fim. E cria um produto ou serviço, resultado único. Se uma coisa já existe, já não é mais um projeto novo. Você está fabricando uma caneta, você quer fazer uma caneta, caneta já existe. Então, você vai fabricar uma caneta. Você não vai desenvolver o projeto de uma caneta, a não ser que seja uma caneta totalmente nova. E, compensação, se você desenvolver um produto novo e começar a produzir em massa, a partir do momento que a produção virou massa, já deixou de ser empreendimento temporário, passei a ser uma coisa constante, então, deixa de ser projeto e vira produção. Tá ok? O PMI é Project Management Institute. É o Instituto de Gerenciamento de Projetos que é um órgão dos Estados Unidos e que tem filial aqui no Brasil. e que é um órgão que dá suporte para o gerenciamento de projetos. Outra definição de projeto, agora da ISO, a ISO que cuida desse assunto é a ISO 1006, que dá o gerenciamento da qualidade, diretrizes para a qualidade de gerenciamento de projetos. Como é que você gerencia com qualidade um projeto? Projeto é um processo único, de novo único, constituído de um grupo de atividades coordenadas e controladas com dados para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme os requisitos específicos e inclina limitações de tempo, custos e recursos. Vamos lá, é um projeto único, já discutimos isso, se você começa a produzir em série já não é mais projeto, é produção. Consiste num grupo de atividades coordenadas. Que tipo de atividades? Você vê o orçamento, comprar as peças, fazer os desenhos, fazer testes e tudo mais, então tem que ter uma coordenação. Se cada um faz uma coisa, a grande chance de usar em nada é grande. Controladas com datas de início e término, ou seja, os projetos geral têm data de início e de término, empreendido para alcançar um objetivo conforme requisitos especificados. Detalhe importante, todo projeto tem um objetivo e esse objetivo tem que ser expresso na forma de requisitos. Você vai fabricar um carro, esse carro é para levar quantas pessoas, ele tem que andar em que tipo de terreno, ele tem que levar quanto de carga, ele tem que atender quais requisitos de segurança. Tem que ser bem claro. Às vezes, esse nível de requisitos é tão complexo que existe já hoje em dia uma engenharia chamada engenharia de requisitos. Só para cuidar de requisitos e como os requisitos mudam em função do tempo, como é que você atende os requisitos. Se você pensar o número de requisitos que pode ter para um produto sofisticado, um COPE, produtos de alta complexidade, pode ultrapassar um milhão de requisitos. Se você pensar no satélite, num posto de petróleo, em uma aeronave, os números de requisitos ultrapassam facilmente a casa de um milhão de requisitos diferentes. E eles mudam com o tempo e eles vêm de origens diferentes e tem que arrastar tudo isso aí. Incluindo alimentações de tempo, custo e recursos. A gente vai discutir isso aí, a gente chama isso aí de triângulo de ferro. Outra definição de projeto, agora do Shinhar e Diver, o Shinhar é um escritor israelense, que desenvolveu a gestão de projetos e várias teorias sobre o assunto e Diver foi aluno doutorado dele e também desenvolveu vários trabalhos importantes na área. eles escreveram um livro reinventando o gerenciamento de projetos, a gente vai conversar sobre isso lá no décimo semestre também. Bom, o que eles disseram? Projeto é uma organização temporária, organização e temporária, tem que ter controle e é temporário. E processo estabelecido, você tem que ter planejado como é que você vai fazer seu projeto. Para alcançar uma meta específica, seu projeto tem um objetivo com restrição de tempo, orçamento e outros recursos. Nota que o Diver já avançou naquele conceito de tempo, prazo e qualidade. Já tem outros requisitos, tá? Porque tem projeto que atende tempo, atende orçamento, atende a qualidade e é um bruto fracasso. Tem projeto que não atende nem tempo, nem orçamento, nem a qualidade e é um bruto sucesso. Então, você tem que atender outros recursos também. Essa ideia do tempo, prazo e qualidade, o triângulo de ferro é questionável. Bom, outra definição, o gerentamento de projetos é o conjunto de atividades administradas necessárias para levar um projeto ao final bem sucedido. Bom, tomara que sim. Tem mais uma definição de 1416 chamado de um francês chamado Daniel Defoux que em 1416 ele definiu o projeto da seguinte maneira, um conjunto de atividades e esforços com o objetivo de atingir o objetivo com grande chance de não dar em nada. Esse Daniel Defoux foi o que escreveu o livro Robin Hood. Olha, é, não é Robin Hood não, é aquele cara que ficou preso numa ilha há muitos anos. Robin São Cruz é. Bom, metodologia de projeto. Existem vários outros modelos de ciclo de vida para desenvolver projeto. Eu vou estar mostrando aqui um ciclo de vida. Cada indústria tem o seu ciclo de vida de projeto para atender, tá? Existem vários critérios, várias metodologias de gestão de projetos. cada uma, cada indústria cria a sua ou a duras pernas acaba desenvolvendo a sua, né? Por atingir ativo e erro, mas erro que acerto para agenciar seu projeto. Esse tipo de metodologia de gestão de projeto vai depender de mercado que a empresa atua, se é um mercado mais competitivo, se é um mercado mais dinâmico, se é um mercado mais lento, se é um produto que de moda, se é um produto que fica muito tempo no mercado, tudo isso depende. o produto que vai ser, né? Se vai ser um produto eletrônico, um produto altamente complexo, se vai ser um produto de prateleira, se é um produto que vai ser só encomendado para o cliente, a estrutura da empresa, que tipo de empresa é, quanto dinheiro ela tem, a cultura que essa empresa tem, é importante, você vai ver que as empresas têm culturas diferentes e a forma da cultura de uma empresa afeta radicalmente a maneira com que você atua nessa empresa. Engenheirinhos, cuidado com isso, você pode ser muito bom numa empresa, e ir mudar para outra empresa e ser um desastre. Você pode ser um desastre numa empresa, na hora que você vai para outra, você brilha, porque o ambiente é adequado ou não ao seu estilo de trabalho. Ou você se adequa ao ambiente ou você troca de ambiente. Tá ok? Não insista, se você é quadrado, em ficar num lugar redondo. Se você é redondo, ficar num lugar quadrado. É o jeito mais legal de você não crescer na carreira e ser uma pessoa muito infeliz frustrada. Tá ok? E uma coisa importante, já devem ter percebido no mundo atual, é que o mundo muda a todo instante. A maneira de gerenciar projetos tem que mudar junto com o mundo. E alguns projetos demoram anos. Teve um projeto interessante, o do projeto Iridium. Foi um projeto patrocinado pela Microsoft, em que a ideia era colocar 60 e poucos satélites no espaço. E esses satélites teriam contato com a Terra e em qualquer lugar do mundo você poderia ter um aparelhinho de celular, parecido com um celular que está um pouco menor. E com esse aparelho, você poderia, por exemplo, você estar andando lá no meio do deserto Saara, fazer uma ligação para o seu colega na China, que está andando lá em Beijing, e fazer esse rapaz também fazer uma reunião com um outro cara que está fazendo uma pesquisa lá no Rio Amazonas e vocês três conversarem independente da infraestrutura do local que vocês têm. aí esse projeto demorou 10 anos para ser feito, custou bilhões de dólares e foi um bruto fracasso. Por quê? Bom, se você é o Bill Gates, você pode ter um acerto no seu dia a dia. A ideia é que você pode estar no meio do Saara e precisa falar com alguém que está em Pequim e fazer um questionamento para outra pessoa que está no Rio Amazonas. Mas cá entre nós, na vida prática, no seu dia a dia, quantas vezes na vida você precisou fazer isso? Quantas pessoas você conhece que precisam fazer isso? Tirando o Bill Gates, provavelmente muito poucas pessoas no mundo, se é que alguém no mundo precisaria disso. E esse projeto resultou num fracasso. Na época, o que aconteceu com o Iridium? Foi vendido. E quem comprou? A Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos faz sentido um equipamento desse? Para eles faz. Aí para eles funcionou. Então, às vezes, a mudança do ambiente, a mudança do tempo afeta o seu projeto até bem sucedido ou mal sucedido. Vamos aqui falando de projetos. Essa figura aqui está na minha tese de doutorado. Foi isso que eu inventei. Como um projeto afeta o ambiente da sua empresa e do seu trabalho e o seu trabalho afeta o ambiente da empresa? Vamos ver. Vamos ao ambiente. Um ambiente é composto pelas pessoas. Essas pessoas têm valores, capacidades e características diferentes. Tratar as pessoas como se fossem todas iguais é 99% do caminho para uma coisa da errada. A organização que você está tem uma estratégia de mercado. Cada empresa tem a sua estratégia, o seu estilo de sobrevivência. Tem uma estrutura, o seu tipo de prédio, equipamentos, o jeito de trabalhar, a cultura das pessoas que estão lá dentro. Nessa empresa funciona assim, na outra empresa funciona assado. E os processos de produção e de trabalho que ela tem. Isso relacionado em tecnologia que essa empresa tem, a estrutura, que tem a ver com a infraestrutura, máquinas, equipamentos, prédios, laboratórios, as aplicações que ela tem, tipos de software, tipos de investimentos, tipos de relacionamento comercial com outras empresas, os meios de comunicação que essa empresa tem. Tem empresa que se comunica muito bem, tem empresa que se comunica muito mal. Isso você tem que levar em conta no seu projeto. E desenvolvimento de capacidades. Essa empresa, o pessoal se desenvolve ou o cara tem que chegar lá e vai estancar e vai ficar a vida inteira carimbando o papel e tirando a folha do lado direito, carimba a folha e põe do lado esquerdo da mesa. Ela desenvolve o seu pessoal? Sim ou não? Isso vai afetar. Com isso, ela vai ter necessidades para sobreviver para os negócios dela e para isso ela precisa desenvolver projetos. A empresa precisa de novos projetos para se desenvolver ou de novos produtos ou de melhoria de novos produtos ou de desenvolvimento, aprimoração dos produtos que já tem. Ou a compra de produtos ou retornar produtos antigos ou até retirar produtos de linha. Então, você vai ter que desenvolver projetos. Esses projetos afetam modelos. Esses modelos vão ter artefatos. Ou seja, um projeto vai criar modelos e os modelos vão criar artefatos que vão mudar esse projeto. Vai criar um produto. Vai para a avaliação. A avaliação vai dar refinamento. Vai fazer ensaio, teste, vai operar o produto. Com isso, vai ter refinamentos. Então, vai ter a avaliação do produto. A avaliação volta para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ver o que pode melhorar, refinar no seu projeto, nos seus modelos, artefatos. Manda de volta para a avaliação e fica nesse Classim até chegar no nível aceitável de produto. Ou seja, aqui é o gerenciamento de projetos. Isso aqui é um projeto. Esse projeto volta para a empresa, ela volta mais cedo ou mais tarde, ele passa a ser realidade na empresa, por exemplo, um produto novo, depois que passou por tudo isso. Vamos fazer um carro. Você criou o carro, desenvolveu o modelo, fez os artefatos, levou o carro para ensaios, teste, operou a fabricação do carro, foi para o mercado. Isso aconteceu várias vezes, o carro foi sendo aperfeiçoado, chegou uma hora, o carro está ok e vai para a fábrica. Ali a fábrica vai usar a sua infraestrutura, suas comunicações, seu pessoal, sua cultura e vai fabricar o carro. Isso vai gerar novas necessidades de negócio, porque aquele carro foi sucesso ou não e você vai gerar novas necessidades de negócio. Se aquele carro foi sucesso, vamos lançar o modelo 2000X. Se foi um fracasso, o que nós vamos fazer para melhorar o carro? Exemplo, o Toyota Etios veio para o Brasil com a ideia de que aquele carro seria carro para países emergentes. O problema é que países emergentes são a China, Índia e Brasil, África do Sul. Um carro que faz sucesso na Índia pode não fazer sucesso no Brasil, principalmente no aspecto estético, porque lá na Índia eles não estão preocupados com o painel, se o carro é bonito ou feio, eles estão com outras preocupações. Aqui no Brasil a gente se preocupa muito com a aparência de um carro. então o carro se vocês verem o projeto do Etios quando ele chegou ele era muito feio e ele teve que ser reajustado para a realidade brasileira por causa disso esse reajuste é um projeto da Toyota. E como esse conhecimento do projeto também afeta? Esse conhecimento do projeto ele gera conhecimento, gera estruturas que você desenvolveu novos projetos de ensaio, você especializou mais o pessoal de ensaio, gerou uma experiência essa adição a base de conhecimento que você tem vai afetar a estrutura da empresa ou seja, vai criar novos laboratórios novos equipamentos vai afetar a experiência da empresa seus históricos seus conceitos e preconceitos vão mudar as ferramentas tanto físicas como de trabalho vão mudar e o hall de protótipos que ela tem vai aumentar. Com isso ela vai melhorar essa metodologia vai melhorar suas padronizações seus procedimentos os seus critérios de avaliação e seus requisitos ou seja, a empresa vai ter uma nova base de conhecimento essa base de conhecimento vai impactar nos próximos projetos e que vão afetar a empresa como um todo então você vê que tem todo um processo de aprimoramento o projeto aprimora a empresa a empresa aprimora o projeto então o projeto também tem esse aspecto ele desenvolve a empresa na qual você está trabalhando aqui está um exemplo de uma empresa eu não posso dizer que é uma empresa essa esse é um projeto que eu estou trabalhando ainda é uma empresa gigantesca de petróleo que existe no Brasil e que nós estamos desenvolvendo para uma área que eles chamam de pré-sal que é uma área que eu estou desenvolvendo uma gestão de projetos também e que aqui está o sistema de planejamento projeto projeto executivo como é que eles fazem um projeto eles fazem o planejamento fazem a elaboração de como vai ser o projeto aqui define o que eles precisam para o projeto fazem o projeto implantam a infraestrutura aterrada portuguesa aqui e fazem o projeto acontecer no caso dessa empresa em particular de petróleo gigante o projeto dura a vida do poço na hora que o poço acaba o projeto acaba junto aí faz o encerramento do projeto tá ok aqui uma outra empresa que eu posso falar é o INPE é o sistema de gestão de de projetos dentro da área espacial é igualzinha no Brasil é igualzinha na Europa esse modelo aqui também está na minha tese de doutorado é outro projeto que a gente desenvolveu esse modelo aqui de consolidar isso daí tem um livro que eu lancei sobre esse assunto também e como é que funciona eu vou detalhar mais a área de projeto espacial porque a área mais complicada que tem as outras que vocês quiserem trabalhar em princípio vai ser mais fácil tá e aqui está mais adiantado em termos de tecnologia também de gestão de projetos aí você pode estar trabalhando em indústria aeronáutica a Embraer segue um projeto muito parecido com isso daqui só que eles param um pouquinho antes eles param na hora da produção qualificação vendeu acabou para eles o INPE já não é assim então a Embraer é um pouquinho mais estreita a faixa deles mas o modelo agrosso modo é a mesma coisa muitas empresas adotam isso daqui algumas áreas são outras as falas tem nomes diferentes mas dá para vocês entenderem se vocês entenderem isso daqui vamos falar da fase 0 análise de emissão análise de emissão para a área espacial análise de requisito para outra empresa pesquisa de mercado para a indústria de carros vai variar conforme o seu produto claro que se você for trabalhar lá na fábrica que faz a manteiga doriana os requisitos a análise de emissão do projeto vai ser diferente da do INPE por exemplo eu acho que na empresa que fabrica a manteiga aviação o projeto o requisito principal do cliente dele é não mexa em nada esse produto era bom para minha avó foi bom para o meu pai e vai ser bom para mim e vai ser bom para meus filhos não inventa para a cabeça se você mudar a manteiga aviação você mata a empresa agora se você pensar isso para uma empresa de celular se parar no tempo o que vai acontecer então a análise de emissão é você ver quais os requisitos que você tem que ter para o seu produto que você vai estar desenvolvendo naquele projeto qual o desempenho qual o rendimento do seu projeto quanto de energia ele gasta qual o alcance qual a potência qual a carga tudo o que precisa ter confiabilidade isso é importante gente tem produto que não é tanto qual o grau de confiabilidade que você tem que ter pumaça de cigarros se o cara vai jogar fora ele 15 minutos depois um dia ou dois depois que comprou agora imagina que você vai fabricar uma ferramenta já tem que ter um grau de confiabilidade bem mais alto avião bem mais alto arma de fogo também tem que ser um nível de confiabilidade alto imagina o ladrão vem para cima do policial o cara saca a arma e a arma dá tchau não vai funcionar vida útil tem equipamento que precisa ter uma vida útil muito grande tem equipamento que pode ter uma vida útil menor existe estudo para isso para vocês terem uma ideia a indústria motociclística e a indústria automobilística em geral fazem teste de vida útil muito intensa para você ver a durabilidade do seu equipamento você não pode fabricar um carro por exemplo que o carroceria dure 15 anos se a mecânica do carro só vai durar 10 você está pondo 15 anos a mais 5 anos a mais da capacidade por outro lado se você vai fazer um equipamento militar a vida útil é importante se você pensar um exemplo interessante é o Borg B52 americano ele foi criado nos anos 50 e está previsto que ele vai continuar voando até 2050 ou seja aquele avião vai voar 100 anos eu não estou dizendo que o projeto daquele avião vai durar 100 anos que vai estar fabricando avião daquele modelo por 100 anos eles tem 70 aviões fabricados nos anos 50 e esses mesmos 70 aviões estão rodando até hoje perdendo aqueles que se perderam na guerra da Coreia que se perderam vários guerra do Vietnã eles perderam vários deles mas o que tem é o que foi feito naquele tempo e vai funcionar até e tem que funcionar até 2050 ou seja 100 anos o mesmo avião vai ter que estar funcionando então a vida útil é imensa tem também o conceito de vida útil de projeto ou seja não é a mesma peça que foi fabricada por exemplo a Colt em 1911 é uma pistola que foi usada foi criada em 1911 por Palas Indústrias Colt não foi Samuel Colt que inventou Colt que inventou essa arma mas foi usada foi arma padrão do exército americano de 1911 até 1976 ou 86 uma coisa assim se bem que até hoje algumas forças especiais adotam esse mesmo modelo essa arma foi produzida 5 milhões dessa arma é o mesmo projeto que desde 1911 vem produzindo armas iguais até hoje é uma vida útil de projeto enorme se você pensar o que produto você tem fabricado em 1911 que não evoluiu nada até hoje a 1911 é assim ambiente operacional se você vai fabricar um equipamento que vai funcionar no oceano você tem que pensar um nível de corrosão diferente do equipamento que vai operar lá no Pantanal ou lá no deserto do Saara então o ambiente em que a empresa que seu produto vai funcionar é importante custo e orçamento custo do produto orçamento do projeto é uma coisa importante que você tem que levar em conta não adianta nada fazer um produto maravilhoso que mostra que você é um gênio mas é tão caro mas tão caro que ninguém vai comprar e também não adianta você querer fazer um negócio que você não tem dinheiro para fazer não vai sair uma etapa uma coisa importante nessa etapa aqui é identificar e conhecer os stakeholders e as suas necessidades stakeholders o que é isso? parte interessada são as pessoas que estão interessadas naquele projeto que você está fazendo quem são? a empresa a sua equipe os futuros clientes os futuros concorrentes tá? stakeholder nem sempre é aquele cara que está a favor do seu projeto muitas vezes é o cara que está contra você vai fazer um equipamento militar o inimigo é stakeholder porque o inimigo vai afetar o seu projeto tá? o inimigo não costuma colaborar com os seus projetos e nem o concorrente também então você tem que levar ele em consideração ele pode tentar sabotar o seu projeto já aconteceu de projetos fantásticos serem sabotados por não ter levado em consideração isso daí tá? principalmente projetos governamentais se você está concorrendo a um projeto numa edital para um fornecimento de uma coisa para o governo e o cara conhece alguma informação do seu projeto e passa antes e consegue queimar seu projeto lá na frente você perdeu o projeto por questão dos stakeholders então stakeholders é a parte interessada também é o governo a sociedade o pessoal ambientalista o pessoal protetor dos animais é uma infinidade de stakeholders que tem que tomar cuidado ambiente hoje em dia é assunto sério gente tem que tomar bastante cuidado com esse assunto a fase seguinte análise de viabilidade você teve aqui nessa etapa a ideia de um brilhante produto que você tem dinheiro você sabe o que ele tem que ele vai funcionar dá pra fazer? quanto custa desenvolver aquele produto? qual o prazo que você tem? a sua empresa tem estrutura pra fazer aquilo? você tem a operação pessoal equipes recursos pra fazer? aquele seu produto dá pra dar manutenção? o seu projeto pode ser mantido durante o tempo? dá pra fabricar? e uma coisa importante no mundo atual que você tem que levar em conta também descarte o descarte entrou agora até entrou na ISO recentemente também descarte o que que é? antigamente o pessoal fazia um produto borjentava um produto fabricava o produto vendia o produto e esqueci o produto agora não pode mais você tem que pensar também o que aquele produto vai causar ao meio ambiente quando você quando o cliente seu deixar de usá-lo você é que é o responsável ah, mas o fulano de tal comprou o pneu da minha empresa usou no caminhão dele e jogou no mato o cara é culpado por um crime ambiental e você também tá? a cadeia produtiva acompanha exemplos aquela empresa COFAP acho que chegou a falir por causa que ela comprava peças de uma outra empresa que fabricava que ela usava fabricava os amortecedores dela essa empresa descartava os resíduos industriais no aterro mas ela tinha o aterro no fundo do quintal eles tomaram uma multa milionária e essa multa foi para a empresa que fez a sujeira e é a COFAP que comprava os produtos dessa empresa as duas acabaram falindo outro exemplo clássico essa foi na ABB eu fui gerente da ABB há alguns anos a ABB Anseia Bombrovere comprou na Europa uma empresa que fabricava alguns componentes mecânicos que eles precisavam para fabricar transformadores só que essa empresa eles não sabiam na hora que compraram mas veio a aparecer depois tinha uma multa ambiental astronômica porque elas usavam nos produtos dela uma coisa chamada amianto o que na Europa é proibido você usar amianto para fazer qualquer coisa porque amianto é uma fibra mineral extremamente cancerígena aqui no Brasil a gente não usa teia de amianto e caixa d'água de amianto mas tá bom é extremamente cancerígeno e é crime você colocar esse produto num produto da Europa a ABB não sabia e comprou essa empresa a multa veio junto a ABB que é uma das maiores empresas de engenharia do mundo quase faliu por causa disso tá então cuidado sempre com esse assunto aqui tá o triângulo de ferro um lembrete do assunto custo, prazo e qualidade é na maioria das empresas até hoje o requisito principal para dizer se o seu projeto foi bem sucedido ou não ele saiu dentro do preço estipulado saiu no prazo em que o cliente queria e tá com a qualidade que o cliente queria tá isso aqui até hoje aí no mundo afora é o que vocês vão ver e vão ser cobrados de vocês em termos de projeto cuidado que fazer tudo isso na vida real as empresas estão aprendendo mas num ritmo muito lento que isso pode não ser suficiente opa vamos lá nas viabilidade né se você tem seu projeto é viável ou não eu repeti o tema vai além disso ah além desses itens aqui você tem que ver também custo cronograma organização operação a produção descarte capacidade tecnológica galera você vai quer fabricar um aparelho celular superior ao iphone no brasil onde é que você vai arranjar os componentes com quais tecnologias você vai usar vai dar certo acho que não outro exemplo ah eu quero ganhar o prêmio nobel de física por exemplo ou eu quero construir um laboratório de ligo o prêmio nobel de física esse ano ou ano passado desculpa foi dado para cientistas que trabalharam no ligo que é o laboratório de interferência de interferência de angstons uma coisa assim e que detectou as ondas gravitacionais tá é o grande laboratório de interferometria e com isso eles conseguiram ganhar o prêmio nobel para a gente ter um laboratório daquele aqui no brasil quanto é que custaria provavelmente aquele laboratório custa mais que a soma de todos os salários de todos os craques de futebol do mundo somados tá dá para pagar eu acho que vai ser difícil então se você quiser usar construir um ligo no brasil não vai ter capacidade tecnológica tá prazos né e riscos qual a chance daquele projeto dar em nada e se der errado qual o tamanho do prejuízo que você vai tomar às vezes o risco inviabiliza o projeto olha o projeto é maravilhoso se der certo nós vamos faturar 10 milhões e se der errado nós vamos perder 100 milhões a gente vai ou não tá aí tem que ir na alta direção analisar os riscos e benefícios e ver o grau de apetite ao risco que a administração da sua empresa tem tem empresa que não tem apetite a risco nenhum e quando vê essas coisas sai correndo curiosidade indústrias espaciais e aeronáuticas são extremamente aversas a riscos tá porque como os riscos causam impactos financeiros gigantescos e demoram décadas para repor as indústrias espaciais em geral tem aversão a risco quanto mais caro o seu projeto mais chance do pessoal não querer ter risco tá bom aqui eu vou por essa parte aqui que é vamos estabelecer se você o que você obtém da parte de viabilidade de risco que é basicamente os requisitos do seu projeto projeto preliminar bom já fizemos tudo aquilo a gente sabe o que nós queremos fazer a peça XYZ sabemos que vai custar tanto o projeto vai durar tanto nós temos dinheiro para aquilo vamos encarar o chefe falou que vai nós vai ah meu Deus do céu o cara falou que vai tomara que vai mesmo isso vai dar certo aí vamos começar a fazer os projetos técnicos preliminares os primeiros rascunhos do equipamento vamos supor vamos fazer um satélite para monitorar a Amazônia só que a Amazônia vive coberta de nuvens chove lá quase todo dia então seu satélite vai ter um satélite em vez de usar uma câmera fotografando o piso a superfície satélite da floresta vai usar um radar aí você começa como seria a tecnologia a antena desse radar é plana ou é côncava como se fabricaria isso a gente começa então a fazer os projetos os projetos preliminares faz compra os primeiros materiais faz os ensaios do laboratório pesquisas outros produtos que existem no mundo que tem alguma coisa parecida com aquilo ou algum projeto que a gente já tenha desenvolvido no passado que tem alguma coisa que se possa aproveitar ver que tipo de equipamento nós temos que comprar se nós não temos equipamento nós podemos alugar o equipamento ou tem alguém que faz esse teste para nós fazer um plano de verificação galera plano de verificação é o seguinte vamos fazer o produto o que nós vamos verificar no produto para ver se está certo ou não está certo aí ou seja aqui tem que ser verificado se a gente tem um plano de verificação tem que ter um plano de teste se nós sabemos o que tem que ser visto como é que nós vamos testar isso daí aí lá vai verificação essa parte aí pega muito aquilo que vocês viram na questão de tolerâncias dimensionais tudo mais faixas de tolerância por exemplo vai ter um rolamento esse rolamento tem qual tolerância a de tantos milésimos de milímetros para testar isso eu preciso de que tipo de equipamento precisa de um micrômetro de tal tipo e você tem esse micrômetro de tal tipo você tem que pensar isso antes projeto preliminário começa a fazer a árvore de produto ou seja o produto é composto do que? o carro tem 4 pneus tem o volante tem o motor tem a carroceria tem porta tem vidro aí você começa a formar uma árvore que cada porta chama a maçaneta que chama as engrenagens que chama os cabos aí vai toda a estrutura analítica do projeto que é a estrutura do produto tá aí alguma a pessoa chamava de bio bio of material a lista de materiais que vai pesar do seu produto as árvores especificações que testes que provavelmente tem ah vai ter um pneu esse pneu é que tipo vai ter que durar tanto qual a quilometragem como vai ter que ter testado sempre tem tudo que você especifica tem que ter um jeito de testar se aquilo que foi especificado foi testado ou não e para isso tem que fazer verificação e tem que dizer como é que essa verificação vai ser feita tá detalhamento do conceito sistema de operações como é que a gente vai detalhar o projeto vai fazer o modelo de engenharia galera não é toda empresa que faz modelo de engenharia e modelo de engenharia é bom fazer dependendo do sistema que você tem mas se for uma coisa que você já conhece faz muito tempo você pode pular ou já tem algo parecido que possa substituir o que é o modelo de engenharia é o modelo que você faz em cima da sua bancada para ver se aquela ideia funciona ou não as vezes o modelo de engenharia não se parece nem um pouquinho com o produto final mas ele testa se as leis da física e os dispositivos que você quer funcionam ou não tá ah vai ter usar um tipo de óleo esse óleo vai ter que trabalhar a menos 40 graus você põe uma engrenagem no freezer põe esse óleo e vê o que acontece pode não parecer em nada com a turbina lá do avião que você vai operar lá no polo norte mas testa o conceito tá aí já vai também desenvolvendo acessórios ferramental tudo mais e qualificação de processos é uma coisa que a gente vai ver também qualificação de processos é você faz uma vez mas se você fizer dez vezes vai fazer dez vezes iguais você tem que garantir que sim porque não agita nada já que projeto é uma coisa única se você fizer um produto que é único se você fez uma vez um teste funcionou se você fizer diferente a próxima vez não vai funcionar então você precisa tomar cuidado com isso aí aí depois vem o projeto detalhado vem todas as peças que você precisa o plano como é que você vai fabricar aquilo lá a linha de produção que você vai utilizar como você vai fazer a qualificação qualificação é um modelo de testes mesmo vai ser um produto igualzinho que você vai lançar só que para testar é um modelo que você vai destruir é o carro de testes é aquele caminhão que você vai pôr na linha de produção que vai fabricar na linha de produção com os mesmos operadores a mesma equipe que vai fazer o caminhão de produção e você leva ao invés de vender ele para a revenda você leva para a pista de teste entrega para o pessoal da qualidade e o pessoal da qualidade vai se divertir destruindo ele na pista tipo assim acelera o caminhão a 100 km por hora e na meio da curva engata a ré só para ver a fumaça azul que vai subir tá ok então tem que ter um modelo de qualificação galera teste de de fábrica de veículo na fábrica tem dois tipos com emoção ou com muita emoção tá bom realizadas as atividades de qualificação o produto foi qualificado às vezes tem produtos que precisa ter aprovação de órgão certificador do governo tipo ANAC indústria aeronáutica o exército se for armamento a indústria a agência nacional o ministério da saúde se for equipamento médico cada produto tem a sua certificação tá para você for usado se for equipamento de petróleo tem que ter certificação da ANAC da ANP para você poder vender e utilizar aquele produto então você tem que também fazer a qualificação a indústria aeronáutica tem o modelo de voo que é um modelo que vai voar vai testar fazer um monte de de testes tudo mais às vezes demora anos entre você fabricar o primeiro avião e a produção em série por causa disso aí em todas as etapas a gente agora começou a produção né você tem que estar sempre fazendo análise de risco em todas as etapas do projeto e você vai atualizando essa análise de risco todo momento vai ver quais são os riscos que você tem no seu projeto aí vem uma dica importante a análise de risco é você pega o seu projeto a cada digamos 15 dias 20 dias uma vez por mês no máximo e você analisa o seu projeto como um todo o que pode dar errado o que já viu e deu certo e você já pode esquecer o que deu errado e você não pode tem que evitar que aconteça novamente mas a análise de risco é mais que isso e muita gente esquece a análise de risco também é risco positivo o que no seu projeto podia ter sido melhor o que no seu projeto pode ser melhor com o que você aprendeu fazendo até aqui às vezes você descobre coisa muito boa e que ajuda o seu projeto então a análise de risco não é só risco negativo é risco positivo o que pode acontecer de certo que vai melhorar tudo para você então às vezes o pessoal esquece muito esse detalhe e perde chances de ter ganhos positivos no seu projeto ok bom aqui entra a etapa de operação no caso do satélite você lançou o satélite e botou no espaço no caso da Embraer pôs o avião em produção e o avião está indo para as companhias aéreas no caso da indústria de carro ela está indo para as revendas e o carro está indo para as ruas termina? não para algumas empresas termina se você faz caneta BIC também você não vai ficar pesquisando isso depois mas alguns produtos mais complexos que tem uma responsabilidade maior veículos aeronaves essas coisas você precisa equipamento médico também equipamento médico tem toda uma sistemática pesada também de certificação e de acompanhamento em que você vai estar acompanhando o produto e fazendo pesquisa de satisfação do seu cliente para ver como ele está reagindo a esse projeto quando eu trabalhei na Volkswagen Caminhões teve um assunto interessante que a gente tinha no caminhão Volkswagen o caminhão leve um ganchinho por trás do banco do motorista qual era a ideia daquele ganchinho o cara chegava lá pendurava um cabide com uma jaqueta e na hora que saísse do caminhão pegava o cabide vestia a jaqueta e deixava o cabide lá beleza aí começou na fábrica chegar um monte de reclamação daquele cabide quebrando aí a gente fez o cabide mais forte e a reclamação continuou aí o cabide aguentava 8kg mas que caramba de jaqueta pesada que esse cara está usando que pesa 8kg e está quebrando o cabide aqui no Brasil jaqueta aqui não é o que pode estar dando de errado alguma coisa errada não está certa por aqui aí vamos ver se é jaqueta e frio desse jeito pode ser no sul aí investigamos os fornecedores do sul o pessoal no sul falou aqui não está quebrando não está tranquilo para nós onde está quebrando então no nordeste o caramba então não é jaqueta que está quebrando o negócio o que aconteceu aí o nosso técnico foi para lá investigar esse assunto em particular aí chegou na revenda começou a pesquisar o que acontecia o que aconteceu era o seguinte que quebrava tanto esse ganchinho de pendurar a jaqueta quando o o caminhoneiro estava no nordeste andando ele via na beira da estrada aqueles pessoal vendendo cacho de banana aí ele comprava o cacho de banana aí subia no caminhão o cacho de banana estava com uma cordinha amarrada e ele queria guardar o cacho de banana dele e via na parede um gancho e quebrava o gancho daí em diante ele colocou esse gancho não está em garantia se for colocada a carga maior que 3 quilos nele acabou não enche o meu saco tá ok era um problema trocar aquele gancho que tinha que montar toda a parte de trás do caminhão da cabine do caminhão para alcançar o parafuso parafusar e trocar aquele treco lá em garantia no prejuízo bom então na operação a gente vai fazer pegar toda a experiência que tiver no nosso dia a dia e vai acrescentar essa experiência vale para os futuros modelos que você lançar e agora entrou a fase de descarte que é uma exigência legal que o mundo inteiro está exigindo se você não tiver essa fase você pode não poder exportar seus produtos para países da Europa por exemplo um exemplo clássico daí foi os notebook da HP os notebook da HP usavam na solda uma solda baseada em chumbo e estanho o problema do chumbo e estanho é que o chumbo se você jogar no lixo vai contaminar o leossil freótico vai contaminar o sólido um monte de coisa então a gente não podia mais usar chumbo tiver que usar um outro elemento esse elemento tinha um ponto de fusão mais alto que o chumbo o que acontecia o calor da tela dos notebooks da HP aquecia demais a solda a solda desconectava e os monitores da HP pararam de funcionar a HP tomou um prejuízo fenomenal por causa disso daí então a fase de descarte você tem que começar desde o comecinho lá na fase 0 no começo do seu projeto requisitos relacionado ao descarte do produto depois que ele terminar ou seja na hora que você está pensando no produto você já tem que estar pensando como é que você vai jogar aquele produto fora depois que ele terminar de ser usado porque senão você corre o risco de ter uma caca enorme que é o seu com a HP modelos de engenharia são os modelos que a gente faz durante a vida do produto para a gente testar as ideias e ver se funciona ao invés de você fazer um produto direto um produto muito caro você cria modelos intermediários não do produto inteiro às vezes só de uma parte dele para testar as ideias e as funcionalidades você pode criar em cima de uma bancada um laboratório às vezes o modelo de engenharia não tem nada visualmente parecido com o produto final mas ele testa alguns conceitos físicos alguns conceitos materiais de projeto que você precisa para reduzir o risco que você tem em fazer o produto final o objetivo principal dos modelos é reduzir risco o modelo de qualificação o modelo de engenharia já testou todas as características técnicas do seu produto o modelo de qualificação testa a capacidade que você tem de fazer o produto e os seus fornecedores de fabricar ele e se você fabricar a capacidade que você tem de ser aprovado pelos órgãos de fiscalização daquele produto então o modelo de qualificação serve para isso o processo qualificado é aquele processo em que a mesma pessoa com a mesma ferramenta com os mesmos materiais produz o mesmo resultado na hora de fazer duas peças então as duas peças em tese são iguais se você qualificar para uma peça você pega uma peça testou funcionou a segunda peça você não precisa testar porque você garante seu processo qualificado que ela é exatamente igual a primeira isso é excelente para você testar coisa que você não pode testar na prática já pensou como seria para testar fósforo? como é que você faz controle de qualidade de fósforo? você vai arriscar o fósforo para testar se funciona ou não? não você testa uma amostra e se aquela amostra funcionar e o seu processo qualificado você assume que os outros fósforos vão funcionar imagina testar a bala bala de revólver não vai dar certo modelo de voo que não é em toda empresa que tem é o modelo que vai voar mesmo ou que vai funcionar e que vai ser certificado é o modelo de certificação do seu produto o modelo de voo é aquele que vai para o cliente e só faz testes superficiais você não vai você vai fabricar um carro carro de corrida o modelo de qualificação você pode bater o carro você pode frear o carro você pode detonar o carro fazer o que você quiser com ele porque é o modelo de teste o modelo que voa o modelo que vai rodar é aquele modelo que vai para a corrida de verdade você só faz testes visuais testes operacionais mas não vai levar aquele veículo no limite porque você vai arrebentar o carro antes de ele entrar na pista de corrida então você não pode fazer isso o modelo de voo o modelo de operação serve para isso bom soluções multiplais uma coisa importante gente é que não existe um projeto certo a solução que você tem não existe aquela solução você fez uma solução alguém lá e quer embarrar essa solução era ideal você nunca vai saber se foi ideal ou não se você fizesse diferente seria melhor? talvez sim talvez não se você fizesse mais rápido ou mais devagar afetava o resultado? talvez sim talvez não não dá para saber tá? e a vida às vezes não é justa um caso interessante foi da Ford o desenvolvimento do carro Fusion aquele carro de luxo da Ford carro médio no Brasil carro de luxo nos Estados Unidos carro médio carro médio também no Japão na Europa ficaria de média alta mas é um carro médio dos Estados Unidos e carro de luxo no Brasil esse carro foi um grande sucesso de vendas da Ford ele vendeu bem no mundo inteiro até aqui no Brasil ele vendeu bem tá? e o projeto foi um tremendo fracasso do ponto de vista da Ford toda a equipe que trabalhou nesse projeto foi penalizada teve salários cortados perderam bônus foi um trauma esse projeto para a equipe que desenvolveu porque o projeto não atendeu o prazo que eles queriam não tinha e custou mais caro do que eles queriam então tem aqui o lance preço, prazo e qualidade o projeto então não atendeu o prazo não atendeu o custo a equipe fracassou tomou penalização não sei se alguém foi demitido pode ser que tenha a Ford às vezes faz essas coisas então o que acontece o projeto foi considerado um fracasso foi um fracasso de verdade? não o carro vendeu bem pra caramba então não tem muito uma injustiça era a melhor solução? era para o mercado foi a melhor solução para a equipe que fez o carro? não foi uma péssima solução outro exemplo o metrô de Los Angeles é um metrô que foi construído pela cidade de Los Angeles a pedido dos políticos a população queria o metrô construíram o metrô na cidade de Los Angeles o metrô foi construído dentro do prazo o projeto acabou olha lá obra pública que terminou no prazo já é uma coisa extraordinária olha aqui o nosso o nosso arco da inovação com o custo previsto e ele atendeu o projeto ou seja prazo, custo, qualidade o metrô de Los Angeles foi show o problema é que as pessoas não foram lá é um metrô que quase não se usa dá prejuízo todo ano quase não roda trem não funciona aquela jabiraca porque em Los Angeles é uma cidade que culturalmente as coisas ficam longe uma da outra mas a população tem uma estrutura de highways de rodovias muito bom e o povo tem uma cultura muito forte de automóveis o povo não vai ficar usando o metrô muitas pessoas usam o metrô a partir de 16 anos lá o povo já pode tirar a carteira então não tem muita aplicação pra metrô em Los Angeles aquele metrô acabou sendo subutilizado e foi um fracasso para a equipe de projeto foi um sucesso? foi para o cliente que é a cidade de Los Angeles foi um sucesso? não foi um fracasso então é difícil não vai assim não tem um projeto que nem livro de engenharia que chega assim no final lá ah você fez os exercícios lá chegou no fim do livro olhou os resultados do exercício e bateu ah então o exercício está certo na vida real engenheirinhos não vai ser assim você vai fazer um projeto aquele projeto pode funcionar pode não funcionar você pode fazer tudo certo e dar tudo errado você pode fazer tudo errado e dar tudo certo não existe uma maneira certa de fazer vai ter injustiça? vai vai ter sorte? também alguma coisa dão certo outras não vão dar certo tá não tem uma solução só certa existem várias soluções possíveis uma tática que eu usava isso em condições de emergência quando eu era gerente da Anfenol que era a produção de componentes de cabos eletrônicos tá entre conectores eletrônicos eu era gerente da engenharia e da qualidade o que que fazia quando tinha um problema sério na empresa o pessoal da qualidade gritava que aquele produto não podia ir pra frente e o pessoal da engenharia batia o desespero geral porque o cliente nosso era extremamente exigente com a questão de qualidade e como o projeto era do cliente a gente não criava a nossa engenharia era mais voltada a produção do que a desenvolvimento eu dividia as equipes em 3, 4 equipes colocava algumas pessoas da engenharia numa equipe algumas pessoas da qualidade numa equipe e separava blocos de 3 a ordem que eu tinha pensou o seguinte o grupo A não pode conversar com o grupo B e o grupo B não pode conversar com o grupo C não pode trocar cola o problema é de vocês cada um procura uma solução no final do dia ou no mais rápido possível do tempo os grupos apresentavam pra mim possíveis soluções para o problema as soluções nunca conseguiam das soluções serem 3 iguais sempre foram diferentes entre si as vezes duas eram parecidas mas a grande maioria das vezes eram 3 soluções diferentes a gente estava todo mundo e via das soluções que nós temos qual é a melhor aí o pessoal discutia se matava um pouquinho era mal legal e acabava saindo uma solução a gente plantava e se Deus ajudasse saia do aperto no tempo que eu fiquei lá nós escapamos todos os apertos usando essa tática uma tática também que você pode fazer é essa quando você estiver em uma empresa tenta mais de uma solução e compara as soluções possíveis tem alguma solução certa ou errada? não aquela que atender melhor o que você precisa naquela hora por questão de recursos e de tempo é a que vai pode ser melhor? se você tivesse mais tempo e mais recursos provavelmente não mas é o que tem pra hoje toca a vida e vamos sair e vamos dar a solução para os problemas ok? engenheiro serve para quê? engenheiro serve para resolver problema engenheiro que não resolve problema é uma coisa que não serve para nada é que nem gerente que não decide nada é mais inútil que um gerente que não decide apesar que eu conheço muitos gerentes que nunca decidem tá ok? bom galera já deu uma hora e dez minutos de bate-papo aqui essa era a nossa primeira aula já acabamos com o primeiro capítulo do livro do Norton tudo isso que está aqui estava no Norton e muito mais e tá bom por hoje gente tchau até a aula dois cansou eu não vou mandar a tarefa para vocês não porque deu preguiça agora tchau 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 tchau